O Naguili faz fumaça, o dinheiro traz cachaça As putinha vem de longe pra sentar no pau de graça O Naguili faz fumaça, o dinheiro traz cachaça As putinha vem de longe pra sentar no pau de graça Mulher então faz o movimento pro dos, abre pro kitim Desce, sobe, sobe e desce Faz meu bar, 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 meu bar, meu pau de trampolim Vai desce, sobe, sobe e desce Faz meu pau de trampolim Desce, sobe, sobe e desce Faz meu pau de trampolim Vai faz meu pau de pula Vai pula, pula, pula Vai faz meu pau de pula Vai pula, pula, pula Vai faz meu pau de pula Vai pula, pula, pula Desce, sobe, sobe e desce Farta o pau de trampolim, desce, sobe, sobe, desce Farta o pau de trampolim, oi, 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 oi Farta o pau de pula, oi, pula, pula, pula Oi, 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 pula, pula, pula Oi, 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 oi Oi, o Nagui lhe faz fumaça, o dinheiro traz cachaça As putinha vem de longe pra sentar no pau de graça O Nagui lhe faz fumaça, o dinheiro traz cachaça As putinha vem de longe pra sentar no pau de graça Mulher, então faz o movimento pro doce, abre pro quitim Desce, sobe, sobe, desce Farta o pau de trampolim, desce, sobe, sobe, desce Farta o pau de trampolim, desce, sobe, sobe, desce Farta o pau de trampolim, oi, faz meu pau de pula Oi, pula, pula, pula Oi, faz meu pau de pula Oi, pula, pula, pula Oi, faz meu pau de pula Oi, pula, pula, pula DJ dos abre, do tubulim Oleg ruim DJ dos abre